No Cornelia Marie Josh e Casey cumprimentam um helicóptero da guarda costeira 40 minutos, 40 minutos até lançar os corpos e eles passam para checar se o equipamento ainda está no guarda 11h20 da manhã Ninguém é louco de lançar antes A guarda costeira confere se ninguém começou a pescar antes, o que resultaria em uma multa de 250 mil dólares Para garantir nossa honestidade, nós somos honestos Há apenas 25 milhas de distância no Time Bandit Chegou a hora, vamos começar a lançar Uh, até que fim Pode lançar Lançando O capitão Jonathan Hillstrand lança o primeiro gol Aí, vamos lá É isso aí, rapaziada Legal Golgo no mar Vamos ver o que acontece Beleza Temporada nova O mundo gira As hélices giram Tudo gira O mar está calmo e a temporada não podia começar mais tranquila Tem um helicóptero quando é em volta da gente Já é meio-dia Só se o meu relógio estiver adiantado Que horas são no seu relógio? São 11h20 Isso não faz sentido 11h20 Não pode ser tão cedo Eu achei que já era meio-dia Eu me empolguei E falei para os meninos lançarem o corpo Eu comecei antes Eu não sei o que aconteceu O computador estava desligado Eu estou usando esse outro computador E o meu relógio estava adiantado Graças a um erro de cálculo Jonathan queimou a largada E infringiu uma lei da pesca de carangueja Não lancem mais nada Não lancem mais nada Esperem Continuem com as escas Se ele não ficar atrás da gente Não é um bom sinal Eu não sei o que aconteceu Nós só estamos a uma milha do povo Eles vão ver a boia no mar Que mancado Posso levar uma multa de 250 mil dólares Acho melhor eu ligar e contar o que eu fiz Senão eu posso responder processo, perder o emprego e nunca mais pescar de novo Jonathan precisa tomar uma decisão Eu não sei o que é melhor fazer agora Arriscar levar uma multa de 250 mil dólares Ou confessar o erro e pedir perdão Ai, 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 ai Ai, 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 ai O Andy vai me matar Tudo bem Eu vou me entregar Com sua carreira em jogo Jonathan comunica as autoridades Então eu me confundi agora cedo Eu lancei um covo uma hora antes e só depois que eu vi que hora que era Mas o erro foi meu, a culpa é minha Eu mandei eles lançarem o covo, eu achei que era meio dia, mas não era Eu lancei mais ou menos 11h20, mas o que eu posso fazer? Eu não quero, o que eu devo fazer? Foi só um covo A gente pode puxar o covo agora, levar para o porto, se eles quiserem ver as evidências Eu não sei o que eu faço, eu só não quero causar problema para a tripulação Tá, obrigado, muito obrigado, obrigado Tá, tenha um bom dia, nós vamos puxar agora mesmo Tá, tá, um bom dia para você Eu estou tremendo Eu estou tremendo Uau A guarda costeira falou que já que eu comuniquei o erro e só foi um covo A gente pode voltar e puxar e devolver os caranguejos para o mar Desde que o capitão puxe e esvazie o covo ilegal, ele não terá problemas Obrigado Deus, obrigado meu Deus Obrigado, obrigado guarda costeira, obrigado todo mundo Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado